Fala, meu caríssimo estudante! Tudo beleza com você? Eu espero que sim! Aqui fala eu, professor Telmo, e hoje vamos de transformação de ângulos. Você já devia ter estudado na sua vida que o ângulo é medido em graus, mas você sabia que ele pode ser medido também em minutos e segundos? Por exemplo, esse ângulo aqui é 6 graus, 25 minutos e 36 segundos. Olha só que interessante! Então, galera, a aula de hoje tem como objetivo a transformação de graus para minutos e segundos. Se você for novo nesse canal, inscreva-se! E se você já for inscrito, vale seu like, não vale? Então, voadora no like e vem comigo! Vamos nessa? Primeiramente, a gente vai ver aqui frações de grau. A unidade de medida do ângulo é o grau. Todo mundo já sabe disso, certo? Mas 1 grau é igual a 60 minutos. Sim, gente! 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto, olha só, 1 minuto, ele é igual a 60 segundos. Então, galera, 1 grau a gente representa com a bolinha. 1 grau é igual a 60 minutos. A gente vai representar por 1 tracinho aqui. Se liga, hein? Se liga que isso aqui é importante. Fica aí, faça a sua anotação. Lápis, borracha, você está estudando. Não fica parado, não. Pausa o vídeo, anota. Por exemplo, 1 grau é igual a 60 minutos. Você vai botar isso aqui, olha. Esse tracinho representa o quê? Os minutos. 1 grau... Desculpa, 1 minuto. Está vendo que o tracinho aqui, 1 minuto agora, ele é igual a 60 segundos. Certo? Então, vamos lá. 1 grau a gente representa com uma bolinha. 1 grau é igual a 60 minutos. Representa os 60 minutos com 1 tracinho. 1 minuto é igual a 60 segundos. A gente representa por 2 tracinhos. Guardem isso aqui, galera. São as frações do grau. Então, vamos lá. Quantos minutos tem? Letra A. 1 grau. Aí, você vem aqui e coloca 60 minutos. Fácil, não é, gente? Tranquilo, a gente viu isso. Mas se eu tiver 10 graus, como que eu transformo isso em minuto? Gente, é simples. Nada de regra de 3. Você vai pegar o 10, repetir ele e multiplicar por 60. E já vai colocar o tracinho aqui. 10 vezes 60 vai dar o quê, gente? 600 minutos. 600 minutos. Está transformado. Certo? Então, é assim. De grau para minuto, você multiplica por 60. Vamos lá. 15 graus. Como que eu transformo isso em minutos? Eu vou pegar o 15 e vou multiplicar por 60. 15 vezes 60 dá 900. 50 vezes 60 dá 900. Certo? Como que eu transformo tudo isso aqui para minutos? Tem que deixar tudo em minuto. Calma. Vamos por parte, hein? Fazer igual o Jack aqui. Vamos por parte. Primeiramente, eu separo o grau do minuto. Então, não é 3 graus mais 12 minutos? Então, eu boto o sinal de mais aqui. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. E agora, você vai trabalhar somente o grau. Porque esse aqui já está em minutos, né? O 12 já está em minutos. Eu não vou mexer nele. Então, o 3, agora, eu vou multiplicar ele por 60. Para transformar em quê? Transformar em minuto. Então, 3 vezes 60, aqui, já está transformando. Certo? 60 o quê? Minutos. 3 vezes 6, 18. Então, nós temos aqui 180. A conta de cálculo mental que eu faço, né? 3 vezes 6 dá 18. Então, eu repito um zero. Bom, 180. Bom, agora sim. Ficou 180 minutos mais 12 minutos. Aí, eu posso o quê? Somar. Eles estão na mesma unidade. Então, vamos ter 192 minutos. E aí, gente, está transformado. Então, é assim que você transforma o quê? Grau em minutos. Certo? Mas, acabou aqui? Não, vamos dar continuidade. Agora, vamos ver os segundos. Olha que interessante. Um grau, você sabe que é 60 minutos. Mas, quantos segundos ele tem? Então, a gente vai aqui, 60 minutos. Porque eu já sei, a gente fez isso ali. E 60 minutos é igual a quanto, gente? Eu vou pegar e também multiplicar por 60. Olha só, já apareceu o quê? Dois tracinhos aqui, porque esses dois tracinhos representam os segundos. Então, 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36. Repito os dois zeros e estamos aqui, 3.600 o quê? Segundos. Então, está transformado. Eu transformei um grau em segundos. Agora, um minuto transformar em segundos. Ó, eu vou simplesmente colocar 60. Não é isso? Um minuto tem 60 segundos. Trinta e dois minutos. Eu estou com um minuto aqui, hein? Vou transformar agora em segundos. Eu vou pegar 32 e vou multiplicar por 60. Olha os dois tracinhos aqui, ó. Lembre-se, está transformando em segundos. Então, para transformar em segundos, basta multiplicar também por 60. Então, 32 vezes 60, nós temos 1.920 segundos. Vamos lá. Na letra D, nós temos o quê? 5 graus, certo? Então, vai ficar 5 vezes 60. 5 vezes 60, 300. 300 o quê? Minutos. Eu quero segundos. Multiplico por 60 novamente. Então, 300 vezes 60 vai ficar 18.000 o quê? Segundos. Então, 5 graus é igual o quê, gente? 18.000 segundos. Olha só que legal, hein? Bacana, né? Então, vamos lá. Na letra E, nós temos 10 graus e 18 o quê, gente? Segundos. Tome cuidado, ó. Ó, 10 graus e já está em segundos. Eu quero deixar tudo em segundos. Como que eu faço? Bom, primeiramente, você vai fazer o quê? Você vai pegar o 10 e separar do 18. 10 graus mais 18 segundos. E vamos trabalhar agora só com grau. Vou transformar o 10. O 10, para transformar, multiplico por 60. Transformo ele em minuto. 600 minutos mais 18 segundos. E agora, para transformar novamente, eu multiplico por 60. 600 vezes 60 segundos agora, né? 6 vezes 6, 36. Eu tenho 36.000. O quê, gente? 36.000 segundos. Mais 18 segundos. E aí, nós temos 36.018 segundos. Beleza? Aí, nós fizemos a transformação da letra E. Beleza, gente. Conseguiram entender? Acabou por aqui? Não. Vamos fazer mais. Vamos fazer agora os mais complexos. Aqueles que dão mais dor de cabeça. E aqueles que vão aparecer na prova para você. Quantos segundos tem? 52 graus, 8 minutos e 32 segundos. Fala aí. Então, você vai fazer o quê, gente? Pausa o vídeo e tenta fazer, certo? Ou, se não, vamos comigo aqui. Primeiramente, separa. Separa o grau do minuto do segundo. Eu quero transformar em segundos, não é isso? Então, eu deixo os segundos por lá e vou transformar o grau e o minuto, certo? Fazendo o quê? Multiplicando. O grau, vou multiplicar por 60. Vou começar por ele, certo? Então, 52 vezes 60, quanto que vai dar? 3.120 minutos mais 8 minutos mais 32 segundos. Agora, gente, eu posso somar. Primeiramente, eu transformo o grau e depois eu vou agora somar com o minuto. Eu tenho 3.120 minutos com mais 8 minutos. Logo, vamos ter 3.128 o quê? Minutos. Agora que eu somei, eu posso transformar para segundo. Então, é assim que faz, tá, gente? Então, vamos lá. Vou multiplicar agora por 60 para transformá-lo em quê? Transformá-lo em segundos, certo? Fazendo essa conta aí, bate na calculadora. Vai ter 187.680 segundos, que vai somar com 32 segundos. Fazendo a soma, nós temos aqui 187.712 segundos. Está feita a transformação. Beleza, gente? Dá mais trabalho, não é? Mas é assim que vão te cobrar no concurso, na prova, não seja onde que você queira fazer nisso daqui. Vamos lá. Essa aqui é mais tranquila, eu tenho um quê? Nós temos aqui 18 minutos e 15 segundos. Separo, certo? Multiplico por 60, certo? E aí, a gente vai ter aqui, ó, 2.880 mais 15 todos os segundos, né? Basta somar. Beleza? Sempre nesse modelo aqui. Pegou, separa, multiplica, transforma e depois você soma no final. Tem que estar na mesma unidade, segundo com segundo. Você não pode somar minuto com segundo. Você não pode somar grau com minuto. Você tem que deixar tudo, por quê? Na mesma unidade. Certo, gente? Simplificar. Bom, como pode aparecer isso para você? 52 graus e 70. Você já viu aqui que os minutos, ele já passou do 60. Quando passa do 60, ele vira grau. Certo, gente? Então, a gente tem que simplificar esse número aqui. Ok? 52,52 graus e 70 minutos. Eu vou separá-los, certo? E o 70 agora, gente, você pode ver que 70 minutos, ele é a mesma coisa que 60 minutos mais 10 minutos. Não é isso? Porque ele já chegou à casa do minuto. E aí, eu separo porque esse minuto aqui é igual o quê, gente? Ele é igual a 1 grau. Certo? Chegou 60, virou grau. Aí, vai esse daqui, ó. Vai sobrar esse daqui. Então, vai ficar assim, gente, ó. 52 mais 1 grau mais 10 minutos. Então, pessoal, eu vou somar. Vai ficar 53 mais 10 minutos. Logo, 53 graus e 10 minutos. Beleza? Então, eu fiz o quê, gente? Eu simplifiquei. E quando simplifica? Quando se passa de quê? De 60, passou de 60, dá para simplificar. Sempre? Sempre. Passou de 60 segundos, dá para simplificar. Passou de 60 minutos, dá para simplificar. Vamos ver a outra aqui de baixo? Vou botar um tracinho aqui, vou separar para não confundir. Eu tenho 3 graus, 43, o quê, gente? Minutos e 80 segundos. Repare que 80 passou de 60. Esse 80 aqui, ó. 80 segundos passou de 60. Esse aqui não, nem esse. Tá? Então, só o grau pode, tá? Mas, esse número aqui, o 80 segundos passou de 60. Então, eu vou separar. Botar o sinal de mais, ok? E agora, eu vou pegar só o 80. Vou trabalhar com ele. Como que eu vou fazer? Eu vou botar 60, mas quanto que falta para 80, gente? 20. Então, é assim que eu vou colocar. E vai ficar 60 mais 20. Você tem que ver quanto que falta, tá? É assim que você vai fazer de cabeça. Então, pessoal, eu vou colocar no lugar de 60. Nos 60 segundos, eu vou colocar 1 minuto. Certo? Então, vai ficar assim. Agora, o 43, posso somar com 1. Então, vai ficar 44. Pronto. Agora, eu posso juntar. Vai ficar 3 graus, 44 minutos e 60 segundos. Certo? Está feito. Vamos lá para a próxima. Repare agora que, nesse daqui, nós temos 20 graus e 130. Olha só, 130 minutos. Passou bem mais de 60, não está? Está muito mais de 60. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Separo, certo? E aí, é 60. Olha só. É quanto 60 cabe aqui? 2,60. Não é isso? Então, é 60 mais 60 mais 10. Por quê? Passou de 60, gente? Tem que separar. Então, isso aqui, 130, é 60 mais 60 mais 10. 10 o quê? Minuto. Tudo minuto, certo? Esse 60 vai ser transformado. Vai virar o quê, gente? Vai virar 1 grau. Esse 60 também vai ser transformado. Vai virar 1 grau. Então, a gente vai ter o quê? 1 grau mais 1 grau mais o quê? 10. Agora, sim, eu posso somar. 20 mais 1 mais 1 dá 22. Então, pessoal, eu tenho 22 mais 10 minutos, certo? Que é igual a 22 graus e 10 minutos. Está feita a simplificação. Beleza, gente? Entenderam o que é simplificar, certo? Essa vai ser a nossa primeira aula de transformações de ângulos. Vamos ver soma, multiplicação e divisão. Conta com o seu like. Conta com o seu compartilhamento nos grupos de escola. Compartilhe com os seus grupos, seus amigos. Aprenda essa matemática linda, certo? Beleza, gente? Um abraço. Bons estudos. E até mais. Valeu! Tchau. 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 Tchau.